Ouvir dizer que aqui foi onde deu barata? Que coisa barata eu entendo, né? E seu pai ainda não matou essa bendita barata, gente? Calma, doutor. Ele não matou, mas eu trouxe a solução. Solução? Olha aqui. Uma ratoeira? Você trouxe uma ratoeira pra matar a barata animal. Mas é claro, meu filho, se uma ratoeira mata um rato, quer um bicho muito maior e mais esperto, não vai matar uma barata real. Isso aí é verdade, filho. Tá certo, gente. Olha, obrigado. Eu nem sei como... Pagar? Muito simples, doutor. É débito ao crédito. Obrigado. Ai, ai, ai! Baboca! Amor, quem é essa aí? Jennifer, por gentileza, você podia levar a xolinha pra sua casa um dia? Só se for agora, doutor. Obrigado. Cem reais. Como é que é? Débito ao crédito. Tudo bem. Sabes eu vou pagar? Avista, Jennifer. Toma. Ela tá lá no quarto com a Dona Santinha, por favor. Deixa comigo, doutor. Ai, meu Deus. Agora eu vou ter uma imagem com o Braguinha pra ver se ela paga os vestígios das câmeras de segurança. É melhor coisa. Eu vou procurar um analgésico porque essa história tá me dando enxaqueca. Ai, meu dedo. Tá doendo muito. Calma, Cali. O que é que a gente vai fazer agora? O quê? A gente tem que se enviar dessa barata cascuda antes que ela acorde. Vamos matar, cara. A gente veio aqui e foi pra matar. O porteiro abriu pra gente e foi pra matar. A gente seguiu aqui e nossa missão é matar ela até... Irmão, matar toda hora. Cada minuto fica matando ela pra ela ser treinada. Já fiz alguns anos, velho. Igual eu tô morrendo aqui. Ela vai morrer também. Meu dedo não é lá. Ela vai morrer. Ela vai matar no peco chinelo, ué. Não, não, não. Presta atenção. Tem que ser algo que deixe menos sujeiro, menos rastro. Homem envenenado. Homem envenenado. Homem envenenado. Homem Baldo! Vamos desenclavar essa unha? Vai, vai. Ô, Moinha, me diga uma coisa e vai doer, vai. Agora só um pouquinho. Mais tarde não dói nada. Ô, Moinha, então não deixar pra mais tarde, não dói. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Ai, vamo, é o jeito, vora. Tem que essa força força daqui, 25 de março? Vamo. Você acha que vai ter um tempo pra tu não vai dar, não? Vambora, o rapa. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Meu Senhorinha. Isso que é doido, vamo embora. Vambora, sei lá. Achei você. Vambora, Dona Santinha. Vambora gastar esses cem reais que você ganhou. Hum, não bora pra cantinho, não. Vamo ficar aqui que o dinheiro é meu. Seu, não, minha filha. Quando tem negócio de casal, tem negócio de... Meu! O que é meu é seu, o que é seu é meu. Nós somos um casal. E desde quando que a gente é casal? Não faz é bem, porque nós estamos um casal. Ei, 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 ei. Se encostar um dedo, eu sento na mão. Tô bem. Tu tá fazendo o que aqui? Se tu tá aqui, quem é que tá lá na portaria? Foi o patrão, por isso que eu venho a subir aqui pra matar a peçonhenta. Muito bem, pai. Mate, 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 bem matadinho. Mate até ela morrer. Só não deixa a bichinha sofrer muito, viu? Só um negócio. Mas cê só não gosta. Pera aí, cê vai ficar aqui que cê vai me ajudar. Gente, ajudar em quê, meu amigo? Cê vai segurar a bicha pra gente liquidar. Não precisa de dois pra matar, não, mas só uma paulada já mata. Ora, rapaz. Meu Deus. Alô? Polícia. Ah! Eu estou sendo feita reféns. Mas se você me mata? Ah! Eles vão me matar. Eles vão me envenenar. Eu não tô aguentando mais! Ah! Ah! Rápido! Rápido! Que a matança já está começando! Ah! Oh, velho!